Oi, eu sou a Natália, esse é o Napolitano com o meu pé, e hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre um dos meus livros favoritos no mundo inteiro, que é A Menina do Fim da Rua. E, bom, eu tô aqui pensando como falar desse livro, eu já gravei um vídeo falando desse livro e não gostei. Então vamos lá, vou tentar falar com calma. A Menina do Fim da Rua vai contar a história da Irene, ela é uma menina inglesa de 13 anos, que acabou de se mudar pra uma cidade dos Estados Unidos com o pai dela. Só que tem um pequeno detalhe, ninguém nunca vê o pai dela. Ele tá sempre trabalhando, ele é poeta, até ele tem uns amigos intelectuais muito legais, fiquei invejando a Irene, assim, lentamente. Mas, enfim, nem a mulher que alugou a casa pra eles, nem o filho dessa mulher, nem o amigo que a Irene fez, consegue algum dia ver esse pai dela. E esse é um dos mistérios que permeiam o livro inteiro, e onde está esse pai dela, o que esse pai dela está fazendo. E esse cara, escritor desse livro, esse autor, que eu não vou falar esse nome, ele consegue fazer um suspense em cima dessa história, em cima dessa menina, e contar pra gente o que essa menina faz, de um jeito que te fascina e dá medo, assusta, e você quer saber mais. É incrível o jeito que ele faz isso, e se você é um pouco mais atento, se você lê mais de uma vez como eu fiz, você consegue acabar pegando algumas coisas que ele usa pra criar esse suspense, mas é difícil do mesmo jeito, sabe? E o jeito como ele termina cada capítulo, o jeito como ele vai construindo cada detalhe da história, é incrível. E os personagens que ele cria são abomináveis, são horríveis. Tirando a Irene e o Mario, que são os personagens principais, você odeia todos os outros personagens. E é mágico a forma como ele vai criando essa história, vai criando essa aura misteriosa, esse suspense. E a última cena, a última frase do livro, te deixa maravilhado de um jeito tão incrível, te deixa um alívio pro coração depois que você lê aquilo, porque seu coração vai ficando pesado de preocupação por essa menina, o que vai acontecer com essa menina. Enfim, a história é a Irene vivendo a vida dela, tentando sobreviver ali naquela cidade, onde todo mundo é uma víbora disfarçada, todo mundo tá querendo alguma coisa de todo mundo. E é muito legal perceber como, às vezes, isso acontece mesmo na vida real, sabe? Às vezes as pessoas estão tentando se comerem vivas, vão puxando o tapete uma da outra e vai... É uma luta pela sobrevivência de jeito esquisito, porque cada um tem que ser melhor que o outro. E a Irene, ela consegue ser melhor que todo mundo de um jeito muito incrível. Eu tô tentando não contar a história pra vocês, não estragar a emoção que é ler esse livro. E tô falando por meio de metáforas, eu não sei se tá funcionando esse negócio. Mas, enfim, eu quero muito que você leia esse livro, porque ele é incrível, você não consegue largar a leitura. E se você, por algum motivo, precisa parar de ler, você fica louco querendo saber o que acontece. Ou o próximo passo da Irene, o que ela vai fazer depois. E o jeito como ela se livra dos adultos, digamos assim, é incrível. E o jeito como ela mostra que as pessoas podem ser independentes, sim. E que adolescentes e crianças, eles não precisam tanto de adultos, não, viu? Eu lembro que quando eu tava relendo agora, eu ficava lembrando que quando eu tinha a idade dela e eu lia esse livro, eu queria ser como ela. Eu nunca conseguiria, gente, sério. Tipo, eu nunca conseguiria ser como ela. Mas, enfim, é um livro incrível, eu quero que você leia. Existe um filme também, eu não sei se é dos anos 60 ou 70, um dos primeiros filmes que a Jodie Foster fez. Ela é a Karen, a personagem. E é muito legal que depois que esse filme foi lançado, ele fez muito sucesso. E a Jodie Foster ganhou com um sucesso um stalker. Que coisa. Foi a partir desse filme que surgiu aquela história do famoso stalker da Jodie Foster, que queria matar ela ou alguma coisa assim, tipo, bizarra essa história. Enfim, gente, é isso. Eu não vou me estender mais, porque senão eu vou ficar falando sobre esse livro literalmente pra sempre. Porque eu adoro esse livro e já quero ler de novo. Enfim, é isso. Um beijo pra você. Tchau! Tchau!